Alerta de dengue. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, e a prevenção é fundamental para evitar sua propagação. Aqui estão algumas dicas para se proteger. Elimine criadouros. Verifique regularmente sua casa e elimine qualquer local onde a água possa se acumular, como vasos de plantas, pneus velhos, garrafas vazias, entre outros. Use repelente. Aplique repelente na pele exposta para afastar os mosquitos. Certifique-se de seguir as instruções do produto. Vista roupas adequadas. Use roupas que cubram a maior parte do corpo, principalmente durante o amanhecer e o entardecer, quando os mosquitos estão mais ativos. Instale telas de proteção. Coloque telas em portas e janelas para evitar a entrada de mosquitos em sua casa. Colabore com a comunidade. Mantenha sua vizinhança limpa e livre de criadouros, incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Fique atento aos sintomas. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares, entre em contato com um profissional de saúde imediatamente. Proteja-se e ajude a combater a dengue. Sua precaução faz toda a diferença na luta contra essa doença.